Luizão volta a estar no centro da polémica numa altura em que atravessa uma fase complicada a nível pessoal depois de se divorciar da sua mulher. O diretor técnico do Benfica é protagonista de um vídeo onde surge alegadamente embriagado a confrontar pessoas que estavam junto a uma relota a desfrutar da noite. Luizão é travado por outras pessoas e resta saber o que terá motivado este episódio. O momento já é viral nas redes sociais e deixa Luizão muito mal na fotografia. Obrigado.